Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu vou começar falando de economia. Olha só, nos últimos três anos, os carros populares ficaram 45% mais caros no Brasil. Esse índice, inclusive, está acima da inflação do período. Números comprovam que os veículos estão cada vez menos populares. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os três principais carros que fazem parte dessa faixa de preço ficaram 45,6% mais caros, em média, entre os anos de 2019 e 2023. Eles são chamados carros de entrada, que fazem parte da categoria de automóveis que tem como público-alvo os consumidores de menor poder aquisitivo. Há quatro anos, em janeiro, eles custavam R$ 30.813,33, em média. Na mesma época, o salário mínimo era de R$ 998. Portanto, para comprar os veículos, era preciso desembolsar o valor correspondente a 31 salários. Em janeiro de 2023, o preço médio desses três carros saltou para R$ 67.505, o salário mínimo era de R$ 1.302, ou seja, para adquirir os mesmos carros populares, passou a ser necessário pagar 52 salários mínimos. Além disso, essa expansão de 45,5% nos valores foi maior que a inflação. No período, a inflação foi de 27,6%, segundo dados do IBGE. E olha só, nos últimos dez anos, um acidente aéreo foi registrado a cada dois dias no Brasil. O levantamento foi divulgado pela FAB, que é a Força Aérea Brasileira. De janeiro de 2012 a abril de 2023, foram registradas 1.878 ocorrências com todos os tipos de aeronaves no Brasil. Ao todo, 844 pessoas morreram em parte desses acidentes. Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da FAB, a Força Aérea Brasileira, os helicópteros são mais fatais. Nesse período, o país registrou 159 ocorrências com helicópteros, 53 delas com mortes. Já entre os aviões, foram 1.091 ocorrências, sendo menos de 300 fatais. Isso está se referindo à formação dos profissionais, pilotos, controladores de tráfego aéreo e também mecânicos e demais profissionais. A aviação geral, ela saiu da enfermaria e está na UTI. A fiscalização e a formação desses profissionais precisa ser urgentemente reformulada pelas autoridades aeronáuticas. Bem, o estado de São Paulo lidera o número de acidentes nesses últimos 10 anos, com 386 ocorrências. Quase o dobro do segundo colocado, o estado do Mato Grosso, com 194. E eu mudo de assunto agora para falar que o incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira. Não há registro de vítimas. Segundo os bombeiros, cerca de 90 ônibus foram atingidos pelo fogo. Os veículos estavam na garagem das empresas Petro Ita e Cascatinha, que operam as linhas do transporte público na cidade. As duas empresas dividem a mesma garagem. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis afirmou que há indícios de incêndio criminoso. Mas a polícia e o Corpo de Bombeiros não confirmaram essas suspeitas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. E eu falo agora das notícias internacionais. A polícia do Peru recuperou os corpos dos 27 trabalhadores que morreram asfixiados em uma mina de ouro no sul do país. Foram recuperados os corpos de 27 operários que morreram em um incêndio em uma mina no Peru. Os trabalhos de resgate duraram até a madrugada desta segunda-feira no túnel La Esperança 1, na cidade de Ianakihua, no departamento de Arequipa. Os restos mortais tiveram de ser transportados em caixões para a cidade de Arequipa, onde foram entregues aos familiares no decorrer do dia. Segundo confirmou a polícia, os mineradores morreram asfixiados após o incêndio provocado por um curto-circuito, que ao que parece foi seguido de uma explosão. O incêndio começou no sábado, mas apenas no domingo a polícia conseguiu apurar o número de vítimas da pior tragédia de mineração em décadas no Peru. O país é o maior produtor de ouro da América Latina. De acordo com a perícia inicial, as chamas avançaram rapidamente por entre os pilares de madeira da galeria subterrânea. Um grupo de 175 trabalhadores conseguiu sair ileso, mas os demais ficaram presos em meio à fumaça. E olha, uma notícia de última hora. A cantora Rita Lee morreu aos 75 anos na noite desta segunda-feira em São Paulo. A informação foi confirmada pela família da artista. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamento contra a doença. E olha só, mudo de assunto agora para falar que a Justiça Brasileira lançou uma campanha para a emissão de certidões de nascimento para toda a população brasileira. É bom lembrar que milhões de pessoas não têm como provar o próprio nome. Cerca de 3 milhões de brasileiros não têm certidão de nascimento ou outro tipo de documento. Essas pessoas não têm acesso a serviços básicos e são consideradas invisíveis. Parte destas pessoas vivem em situação de rua. Segundo o IPEA, são mais de 230 mil brasileiros nesta condição. E o número mais que triplicou na última década. Para atender as pessoas em situação de rua, além de outros públicos em vulnerabilidade social, como refugiados, povos originários, ribeirinhos, presos ou egressos do cárcere, a Justiça Brasileira lançou nesta segunda-feira a Semana Nacional do Registro Civil. Durante cinco dias, juízes e servidores do Judiciário farão um esforço concentrado para atender a população socialmente vulnerável que não possui qualquer tipo de registro, incluindo a certidão de nascimento. A emissão dos documentos, seja a primeira ou segunda via, será feita de forma gratuita. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e foi lançada em todo o Brasil nesta segunda-feira. Uma semana nacional criada pelo CNJ para o combate ao subregistro e acesso à documentação básica das pessoas em vulnerabilidade. Os registradores têm a incumbência, segundo a lei dos notários e dos registradores, de garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Daí porque são bachareis em direitos concursados que possuem técnica para realizar o registro de cada um dos senhores cidadãos brasileiros. Os mutirões serão realizados para fazer busca ativa da população vulnerável e encaminhar aos locais onde os registros serão realizados. As informações sobre os pontos de atendimento estão disponíveis no site do CNJ. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Parise e mais notícias para você. Até mais.